Tudo bem, deu certo, mas ele é o maior de jogar a torre D7, né? Não veio com a sua intenção, né, de pegar o cara no pré-move. O cara tinha 20 segundos ainda. Não, não foi no golpe, pô. Qual que era a chance do cara fazer um pré-move ali? Não tem jeito, é um ataque infinito, né? Ele tinha que ter... Capaz que é mate forçado já, né? Acho que é mate desde o começo, na verdade. Vamos o London usar de novo aqui. Não, o Torreio não pode, estava cravado, gente. Estava cravado, estava cravado. Estava cravada. B6. Ele quer jogar B6, né? Vamos já acelerar o Dami2. Caraca, é um veneno esse sistema London, hein? Botou o rei em E7 já ali. Tomar de pior mesmo. Era mate, não era mate, então, né? Mas é com Dama D4, né, Artênio? Dama F4, região, ele escapa. E aí o perco, eu acho, inclusive. Eu só não... Eu só, além de deixar de ganhar, eu perco a partida, né? Dama F4 perde mesmo? Seria absurdo, né? Se fosse o fato mesmo. E4 pode, será? Vou jogar, vai. Incrível essa posição, né? Eu joguei uma D4 para empatar, na verdade. Incrível, né? Exatamente incrível. Porque rei G1, rei H2 e G3, Dama G2, volta. Impressionante. Vamos rever aquela parte depois. É, mas a diferença é grande, né, Silvina? Entre empatar e perder, né? Então, eu pensei nessa posição, parece que tá legal aqui, não tá? Empatar, ok, né? Mas aquela posição, passar de ganho para a perdida é louco, não? Pensei nesse, mas... Não teve espacéis ganhando aqui? Não é tão claro, né? Tomar essa porcaria aqui. Ah, ele vai jogar. Não, mas ele é B7 e ganha, né? Então, torre A6 única, né? Dama A6 não ganha aqui? Dama E4 eu volto. E se torre por D4... Se D4 eu jogo, né? E eu tô ganhando. Se tiver certo, o xadrez é um negócio espetacular mesmo, né? Não, mas eu volto. Ah, tá com a NG dama, tudo bem. Eu tô melhor ainda, né? Dama F3, né? E vamos pro final. Cavalo F5 dá... Tá bom. Aqui, tá. Mate na dama dele, afinal que não é fácil. Mas tá tudo controladinho, né? Re 2, torre D1. Temma London é muito bom, né? Meu Deus. Tá tudo muito organizado aqui, eu acho, né? Pra mim. E aí EF5 querem melhor, né? EF5 querem melhor, né? Tá bom. Primeira essa cavalaria, hein? Um perpétuo aqui. Opa. Eu vou processar o Krico. Ah, seguimos? Muito bem. É que, na verdade, se ele tomasse ali, eu achei que eu... Mas foi ruim o meu torre D5, né? Tudo bem, deu certo. Mas ele tomou e eu jogava a torre D7, né? Não veio com a sua intenção, né? De pegar o cara no pré-move. O cara tinha 20 segundos ainda, né? Não, não foi no golpe, pô. Qual que é a chance do cara fazer um pré-move ali? Não, acabou, né? Não tem por que eu jogar outra abertura. É Benoni, Karukan e Sistema London, né? Eu entendo agora porque as pessoas gostam do Sistema London. Exclamação, curso, gente. Exclamação, curso. Eu acabei de descobrir que o curso é melhor ainda. O curso dá certo até contra um jogador de 2.700. Olha que beleza. E aí, Rodrigo? Aquele curso se tornou o que jurou... Eu vou fazer um break rapidinho. E aí, Rodrigo?